Em setembro, a Liga Magic faz aniversário de 21 anos e, a cada R$ 100 em compras, você concorre a 50 kits de pré-release de Dominário Unida. Além disso, também concorre a 3 Nintendo Switch. Falando em Dominário Unida, vocês já viram os previews da coleção? Eles estão incríveis! E na Liga Magic, você já consegue ver a lista de todas as cartas novas, podendo utilizar a nova ferramenta de comprar por lista. Eu já estou separando aqui as minhas cartas favoritas para colocar na minha lista de compras e comprar com a maior facilidade e comodidade possível. Depois de colocar os seus cards na sua lista de compras, você pode definir a condição, o idioma, as características e a quantidade e depois otimizar a sua lista. Após isso, o site da Liga vai te dar os melhores preços e condições nas lojas mais próximas de você e gerar o valor final para que você possa realizar a compra. E lembrando que utilizando o código PLANINALTA ao finalizar a sua compra, você dobra o valor, podendo assim ganhar mais cupons para participar dos sorteios dos 50 kits de pré-release de Dominária e 3 Nintendo Switch. É o aniversário da Liga Magic, mas quem ganha presente é você! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do Diário Planinalta. Mais um vídeo com um convidado especial, hoje Rafael Sais do Formato For Fun, vem aqui no canal. Vocês sabem, né? Quando o Sais tá aqui é pra falar sobre o que, Sais? Sobre macarronada. Macarronada. Não, não. Sobre a história da macarronada. Exatamente. É da China, é da Itália. Vamos discutir isso. E aí, como é que você tá, cara? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tamo aí. Após essa maratona aí de leituras e de vídeos, resumindo não, né? Resumir é o que a gente vai fazer aqui hoje. Você pega capítulo a capítulo e, cara, você conta basicamente tudo, né? Da história, tentando trazer o máximo de detalhes possíveis pra quem tá te assistindo ali, né? É, ainda é um resumo porque acaba ficando muita coisa de fora, assim, né? Principalmente diálogos, algumas das cenas mais expositivas, assim, de quando tá descrevendo cenário, coisa do tipo. Estilo Tolkien, né? O estilo Tolkien tu deixa de fora. Tipo, quando fala muito, assim, do cenário e tal, a gente até tenta comentar, mas é coisa que aí fica bom só lendo mesmo, né? Nem adianta tentar passar pra audiovisual sem os recursos corretos, porque não vai ficar bom. Sim. Ó, a gente tá aqui hoje, pessoal, pra falar sobre Dominária Unida, sobre a lore de Dominária Unida. É, eu tô convidando o Rafa, já tem um tempo, né? A gente já fez o resumo lá de Kamigawa, depois de Nova Capena, sempre tentando pegar esse fio da meada, sempre tentando pegar essa espinha dorsal da lore que a gente já tá enxergando, já tem um tempo que tá vindo ali, se conectando. Finalmente, nós culminamos em Dominária o plano natal do Magic the Gathering, não sei se posso, né? Acho que posso dizer esse, né? O plano natal do Magic the Gathering, o meu plano favorito, né? Onde se passaram muitas histórias das quais eu sou apaixonado, meu arco favorito, o arco do Mirari, se passou em Dominária. E aí a gente tem, né, uma ligação hoje de heróis novos, personagens novos, uma trama nova, só que muito ligada a heróis do passado, a tramas do passado, porque os frexianos estão de volta aí, né? Tentando dominar o multiverso, né? Tentando transformar todo mundo em uma brastemp, em uma geladeira. A gente teve lá em Camigal o aparecimento... Na verdade, assim, a gente já teve lá em Caldheim o aparecimento do Vorenklek, né? Mas foi um teaserzinho, né? Foi uma coisa que a gente ficou meio assim, hum, vai dar ruim isso aí. Mas Camigal a gente teve o aparecimento do Jinji Taxis, de calças, pra realmente trazer e mostrar pra gente o que eles queriam, que é uma forma de transformar Planeswalkers em frexianos, né? É, são dois objetivos, na realidade. Na realidade, eu acho que o principal objetivo, se a gente for pensar, é mais em Caldheim mesmo, porque agora, né, antes a gente não sabia. Mas agora a gente sabe que o Vorenklek estava lá pegando o Elixir e tal, que é a seiva da árvore, provavelmente pra criar a versão da árvore que eles estão fazendo ali, que apareceu bem no finalzinho da história, né? Que é a tal árvore que vai permitir eles viajarem por aí. Então, o objetivo deles é essa expansão num multiverso, porque na primeira carta da Elixir Norn, o flavor dela é alguma coisa assim, ah, se o Jinji Taxis estiver certo e realmente existirem outros mundos, a gente tem que levar a glória de Firexia pra todos eles. Então, esse é o objetivo dela, né, e das forças frexianas já desde lá de 2011, 2012. E aí, eu acho que a ideia do Jinji Taxis transformar os Polinautos em frexianos é uma forma de eles terem os, tipo assim, sei lá, a força especial, assim, de invasão, né? Seriam meio que os agentes secretos, né? Meio que a força, assim, inicial pra eles irem lá plantar as bases e depois quando o Firex chegar a coisa já tá meio que encaminhada, né? Sim, que é mais ou menos o que tá acontecendo aqui em Dominária, né? Só antes de passar pra Dominária em si, né, só passando o background aqui, teve também o aparecimento do Urabraski lá em Nova Cabena, só que, aparentemente, lá, o Urabraski não tá trabalhando para a L.S. Norn, né? Aparentemente, ele tá trabalhando contra os planos da L.S. Norn. Isso não foi revelado nada em Dominária sobre isso, né? Não, Dominária não citou. A gente ainda não sabe exatamente o porquê que ele tá fazendo isso. A gente sabe que ele não se dá bem com ela e que ela persegue ele e os seus asseclas, né? E que ele se coloca como uma força dissonante ali dentro daquela sociedade ali e por algum motivo ele resolveu que seria melhor ele sair do plano, né? Seria talvez mais seguro pra ele estar em outro lugar. E aí temos a figura do Tezeret aí agindo como um agente duplo, né? Pra transportar o Urabraski pra fora da L.S. Sim, sim. E aí, finalmente, chegamos aqui em Dominária e aí faltava aparecer, né, a Sheldred, Sheldred, que muito foi discutido se tava viva, se não tava viva, porque, em tese, a última vez que ela apareceu, ela parecia que tinha morrido, mas não tinha claramente morrido, não é isso? É, tem uma carta lá que fala assim, ah, Elesh Norn devastou os territórios de Sheldred e tal, então dava essa possibilidade dela estar morta, assim como também no Urabraski, né? Sim. Mas é aquela coisa que eu sempre falo pra galera que joga Magic aprender, que se não morreu em cena, não tá garantido que tá morto. É, exatamente. Pode ter que seja, mas não é garantia nenhuma, né? Isso. Então, assim, se tu não viu o cadáver, né, pode ser que ainda volte. É, e aí... Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ela aparece aqui, né, logo no começo, foi no primeiro capítulo mesmo, né, que o Carne, escavando ali as cavernas de Coilos, né, encontra Sheldred ali, né, meio que parecer que tava se recuperando ali de alguma coisa, né, e a Rona, né, ajudando ali ela, e elas conseguem meio que enfrentar o Carne e fugir, e aí começa a instauração do caos, né, que até então era uma dúvida sobre essa questão dos freaksianos em Dominar, era meio que até uma coisa assim, né, em muitos pontos a galera meio que duvidava disso, né, não era uma coisa tipo muito, ah, essa ameaça é real. E ali o Carne vê que, sim, é real, eles estão aqui, e é o estopim pra começar toda a história de Dominária. Antes da gente fazer, tipo, obviamente, ó, só lembrando a galera, a gente vai abordar os pontos da história, discutir um pouco, mas é óbvio que se você ainda não assistiu, não leu os episódios, depois vai, tem todos os capítulos já no site da Wizards, mas eu recomendo sempre ler, ler não, né, assistir pelo canal do Rafa, onde ele separa cada capítulo por um episódio, né, um vídeo, e ele não só faz esse resumão como ele falou, mas também sempre ao final de cada vídeo dá também as suas, né, seu, como é que fala? Suas considerações sobre o capítulo, perfeito. Mas eu queria saber, assim, tendo lido tudo, de todos os capítulos e das histórias paralelas, o que tu achou, cara, dessa história de Dominária? Assim, né, a gente tem um acerto, mas ele é muito fundamentado num problema. O que eu tô querendo dizer? A história foi boa, ela foi bem escrita, a pessoa que escreveu sabe o que tá fazendo, conhece a história, conhece os personagens, conhece o background, conseguiu criar momentos de tensão, conseguiu criar momentos de, de euforia, né, questão de tensão de batalha, tensão de morte de personagem importante, se não tivesse vazamento da Amazon, teria sido bem chocante, né, o que acontece ali. Então tudo isso foi muito bem construído. Mas tudo isso é baseado num grande problema, que é a gente ter apenas cinco capítulos, de, não sei lá, quantas palavras por capítulo, mas não são capítulos grandes. Se a gente fosse, sei lá, botar num tamanho de livro padrão brasileiro, eu duvido que cada capítulo daria dez páginas, assim, né, não são grandes capítulos, né. Então, esse é o problema, se a gente tivesse um texto maior, a gente poderia ter visto muito mais detalhes, né, de tudo isso, né. Sim. Coisas que não apareceram, né. Depois a gente faz o resumo, depois eu comento o que eu acho que faltou, né. É. E aí, então, ali, depois que o Carne encontra a Sheldra, né, ela foge com a Rona, o Ajani vai ajudar o Carne, né, vai de encontro ao Carne ali. É, a gente já tá na parte do resumo, já? É, vamos, vamos, vamos... Não, é, porque daí o Carne, ele encontra ela, ela tava se recuperando desse teleporte, né, que talvez algumas pessoas não lembrem, mas os Faridcenos estão chegando nos lugares através da Ponte Planar, que é o exato mesmo portal que o Nicobolas usou pra invadir Ravnica. Aham. E é um portal que fica, basicamente, dentro do Tezeret, né, o Plane Alto. Então, quando o Nicobolas, ele invade, ele fica 60 anos construindo um exército, que seria um exército de seres cobertos por uma pedra, né, que protegeria as partes orgânicas dessas pessoas pra que elas atravessassem sem problema nenhum por esse portal. E os Pretores, eles têm partes orgânicas ainda. Então, o que acontece? O Vorinclex, quando atravessa, ele, basicamente, ele morre. Ele fica ali fudido. Aham. Só que ele, basicamente, ele morreu. Só que ele é uma criatura verde. Então, entra um pouquinho da Color Pie aí também, né. Acho que é um veado, um cervo, acaba meio que se ferindo ali na... em alguma ponta do esqueleto dele. É que ele é o suficiente pra ele sugar a energia daquele bicho e já começar a se regenerar. Então, o Vorinclex, ele passa por isso. O Urabraski e a Sheldred, a gente vê que eles chegam completamente detonados. O Urabraski fica se recuperando lá em Baixão, lá em Capena, né. E a Sheldred acaba sendo, tendo esse auxílio, né, essa reconstrução aí que a Rona acaba ajudando ela a passar. O Jing Taxis, a gente não sabe, porque quando a gente chega em Camigau, ele já tá lá há algum tempo. Sim. Só que se você olha a imagem dele, ele é o mais completamente... Metálico, né. É. Mesmo que ele tenha partes orgânicas, dá pra supor que estejam dentro daquela casca, daquela armadura ali. Sim. Então, talvez ele não se machuque tanto, né, nesse transporte. E aí a gente chega, então, né, nessa questão ali da Sheldred toda ferrada. O Karni chega a encontrar, chega a chegar perto, assim, de acabar com tudo. Só que ele acaba caindo numa magia ali de paralisia e depois derrubam, né, a montanha na cabeça dele, né. Então ele acaba preso ali por quatro meses. Quatro meses. E aí depois ele é encontrado, né, é o Ajani que encontra ele, né, através do... Sim. Através, acho que era de um dispositivo que acho que ele tava junto com a... Com a... Com a Joyra, né. Com a Joyra, né. Tinha botado, né, umas cartas, um esquema lá que é o estilo WhatsApp, assim, né. Ela sabia que ele tinha recebido, né. Tipo, ele leu, ele não te respondeu. Ele tá de boa. Só que a hora que ele para de movimentar, eles percebem que tem coisa errada e aí a Diga manda ele ali pra resgatar ele, né. É, e aí começa, né. E aí o... Ajani vai em resgate ao Carne, traz ele de volta, o Carne explica toda a questão e aí começa a se movimentar o grupo, né. Eles ali, eles já voltam direto pra encontrar o pessoal da Bons Ventos? Eu esqueci essa parte. É, eles assim, ele... É simbólico que o Ajani, ele é o primeiro a saber da coisa e é o único que de fato acredita fielmente, né, é no que o Carne tava falando, né, da volta dos farexianos. De lá eles vão, eu não lembro pra onde agora, mas tava acontecendo um encontro entre os representantes de... Ah, verdade. Que era Keldon, representado pela Rada, e por Nova Benalha, representado ali pelo Aaron Capacheno, que é o pai da Danita. E aí, tá acontecendo aquilo ali, o Carne avisa ali do problema, tem representantes de um outro país, que é Novo Argivo, que é o Stan, e daí, tipo, rola aquele lance que o Carne, ele fala, meio que ninguém dá bola, aí aparece a Jai e o Teferi, e quando o Teferi fala, aí todo mundo acredita, né, aí o Carne fica meio chateado. E aí eles tão ali naquele... Porque realmente, assim, realmente é um problema bastante grave, né, essa possibilidade de guerra entre esses dois países, e faz sentido aquele... que o Jodá, a Jai, o pessoal esteja querendo resolver aquilo ali, né. Sim, sim. Isso até vai lembrar um pouco na época de... quando a gente tá iniciando a história pra Guerra da Centelha, que o Gideon, ele fica entre Zendikar e Ravnica, porque em Zendikar tava tendo a invasão Eldrazi, e em Ravnica tava tendo a guerra dos clãs goblins, que ele falava, se ele não cuidasse de Ravnica, ia morrer quase o tanto mais diante do que em Zendikar. Então, realmente, uma guerra, né, mesmo que seja algo local, ela realmente é perigosa. Só que o problema é que o Phyrexia é Phyrexia, né. Então, o Karn tem urgência em lidar com aquilo. Sim. E aí ele chega, fala com o pessoal, né, o pessoal continua tentando resolver aquela treta, dão atenção, obviamente, pro Teferi, e aí daí eles resolvem cada um ir pra um local diferente pra movimentar todas as regiões a lutar pela causa, né. Mas tem um ponto antes disso, né. Tem dois pontos antes disso, que é o fato do Karn ele esconder o Silex lá na oficina da Joira. Então, ele fica seguro. O Silex, porque o Silex, ele é o grande artefato, né, a grande peça, assim, que a história tá girando em volta, né. Aham. Que é o Karn tentando descobrir como usar aquilo pra destruir nova Phyrexia. Sim. Porque o Urza usou aquilo, né, muito tempo atrás pra acabar com um dos focos de invasão ali em Dominária. E tem a questão toda ali, que enquanto eles estavam ali discutindo, vendo o que fazer, os agentes phyrexianos se revelam, né. E aí a gente tem a aparição, então, primeira dos agentes adormecidos. Adormecidos. Que são esses... É um novo tipo de agente adormecido, porque lá nos primórdios do México a gente tinha os agentes adormecidos sendo criados desde o seu início. Aham. Então eles eram meio que criados em vitro, né. E já saíam adultos das cápsulas de criação, eles eram completamente humanos, se tu olhasse eles de fora, mas por dentro eles eram totalmente phyrexianos, né. E aí a gente vai ter uma das personagens ali que vai ser importante na história, que é a Xantxa, né, ou a Zantxa, dependendo do que fala, que é a amiga do Urza, tal. Ela era um exemplo clássico ali de agente adormecido. Esses novos agentes adormecidos, a gente não sabe, talvez esse tipo ainda exista, esses criados desde o início, mas tá dando a entender que as pessoas estão sendo raptadas e transformadas em agentes adormecidos, e aí a sua mente ela é apagada, né, no momento que ela some, e ela não tem noção nenhuma de que ela é um deles. Um agente, exato. Eles não sabem. Bizarro isso, né. É bem... Bizarro porque a pessoa continua agindo normalmente. É normal, né. É totalmente assintomático. Muito bom, Paulo. Até tem uma coisa que no conto extra do Squee, o Squee consegue perceber um certo brilho dourado em volta dos olhos. Ah, é verdade. Mas isso na lore principal ninguém percebe, assim, não chega a dar tempo, né. E aí a gente vai ter o terceiro capítulo ainda, né, antes do pessoal se dividir, é o terceiro capítulo que é todo aquele capítulo na torre, né, que muitas pessoas lá no canal... Esse eles ainda não estão divididos? Não, ainda não. Porque acontece aquela batalha... Ah, é verdade. ...de surpresa. O Jodá abre um portal para eles e eles passam por lá e saem vazados. E é nesse ponto, inclusive, que o Ajani se separa do grupo. Porque o pai da Danita é capturado e o Fairexiano se joga da janela e o Ajani pula atrás. Aham. E aí é possivelmente onde o Ajani deve ser capturado também, né. É uma coisa que a gente não abordou, mas acho legal abordar nesse ponto é que antes, nos capítulos anteriores, nada demonstra, assim, que o Ajani poderia ser ou um agente adormecido ou já está com a questão dos Fairexia, né. Não tem nada que confirme isso. Porque o único ponto que é... Porque, assim, no final a gente vai descobrir que o Ajani todo tempo estava querendo o Silex. Só que se tu pega os capítulos, em nenhum momento o Ajani viu ou teve contato com o artefato. Então, realmente, nada foi ativado ali. O carne, ele pensa se talvez o Ajani já estava completado quando ele tira as pedras de cima do carne, porque eram pedras gigantes, né. Mas, assim, pode ser, né, existe a possibilidade. Ao mesmo tempo que o Ajani sempre foi fisicamente forte, né, e ele conseguiria se fortalecer também. Então, não é tão impossível pensar que ele pudesse ter libertado o carne dessa forma, né. Sim. Mas o principal, assim, que da teoria é nesse ponto, que ele fica sozinho, vai atrás de um monte de ferexiano e por um tempo o pessoal não tem notícias dele. Sim. E tem uma brincadeira aí nessa parte que é o carne dizendo pra cada uma das pessoas que estava ali com ele onde que estaria o Silex, onde que ele tinha escondido, né. Quando eles estão na torre, o carne, ele começa a desconfiar, né, que poderia ter alguém ali infectado. E aí ele começa a falar, assim, que o Silex podia ter escondido em vários lugares de dominária. E aí ele fala pro Teferi, não acontece nada, fala pra Jaya, pro Jodá, né, ele vai plantando essas informações e enquanto isso eles estão caçando e sendo caçados por ferexianos dentro daquela torre, que era uma torre blindada que estava fechada, ninguém entrava e nem saía. E aí no final ele fala pro Stan, que era aquele representante de Novo Argivo, né, que estava lá em Sarpádia, lá onde tem as Thalid e os Tru, e aí ele fala, ah, beleza, era tudo que eu precisava, o maluco vira uma antena e transmitia essa informação errada pra Xeodred. E ali eles descobrem, né, um dos espiões e tal. Aí eles são resgatados pela Bons Ventos e aí sim, na Bons Ventos, eles decidem que eles iam se dividir pra recrutar forças por todo o planeta, porque eles iam focar todas as coisas que Xeodred queria num ponto só, que era a plataforma de mana. Aham. É o Mana Rig, né, que ele chama? Mana Rig. O Carne sabia que o Mana Rig ele era importante, que ele produz pedras de mana e dava acesso ao metal dos Tram, que era aquele povo antigo super tecnológico, né. Os ferexianos querem ele, né, porque ele sabe que ele é venerado como o pai deles e ele tem que lidar com isso. E o Felix, né, que era a arma que poderia acabar com eles. Então, ele reúne tudo isso num lugar só e traz todas as forças possíveis pra proteger aquele local específico que eles saem, então, né, nesse ponto aí. Aham. Aí, entre essa viagem de todos eles indo a cada lugar de frente dominária e a chegada de todos eles lá no Mana Rig, quais são os pontos que você achou relevante, assim, porque o que me marcou muito, né, é o conto, que não é nem a parte principal, é o conto extra ali da Bons Ventos, né, onde o pessoal tem aquele contato com a Braids, que era uma coisa que a galera que conhece a personagem das antigas estava muito curiosa pra saber qual que ia ser o papel da Braids, já que ela saiu numa embalagem, uma das embalagens principais de produtos, né, de dominária. É, a Braids, ela acaba sendo uma coadjuvante, mas ela é um personagem interessante, né, até acho que foi no Super Friends ou num outro vídeo que eu falei, a gente dá pra comparar que ela é uma personagem que hoje em dia a gente consegue comparar com uma Jinx do LOL, né, ou com uma Arletina, né. Sim, verdade. Arletina também, que é esse personagem feminino, extremamente livre, que segue a sua própria agenda, que tem ares de vilã, mas que na realidade ainda tem alguma moral e tal. Então a gente consegue perceber que ela, talvez até a Kabbalah num geral, eles não se aliaram aos ferexianos, né. É o que eu falo que era o mal doméstico, né, que pra eles é melhor eles serem os vilões do que um vilão alienígena, né, então se eles têm essa pretensão de dominar o mundo, eles têm que ter um mundo pra dominar, E aí se o Firex ia tomar, né, então é possível, nas cartas não fica muito claro, nesse conto aparece um pouco, mas é possível que a Kabbalah possa estar mais ou menos ajudando, né, nos esforços de guerra. E tem uma carta que saiu, uma comum, que eu acho que é uma lógica instantânea, que tem tipo um minotauro saindo assim, umas fumacinhas, que tem um flavor da Braids que ela fala que ela tá dando meio que uma ajuda injusta pra um dos lados, e se é um minotauro dá a entender que é pros vivos, né, muitos ferexianos. Então a Braids, ela acaba ajudando nisso, assim, que a Bons Ventos tava caída, né, eles tinham passado, a Bons Ventos tava servindo como um transporte, né, como uma forma de carregar pessoas, coletar informações e tal, eles tinham coberto ela com coisas ferexianos pra camuflar, né, é possível que isso tenha causado o início de uma infecção na nave, porque a nave, ela é mais ou menos viva, né, e aí eles acabam caindo, eles vão pra um lugar atrás de peças, a Braids tá lá, é assim que eles encontram ela, e aí ela propõe, né, que eles ajudassem ela a cumprir ali uma coisa que ela precisava, e depois ela ajudaria eles a carregar as peças pra nave. Sim. As coisas acontecem, a Braids ajuda, tá, quando eles chegam lá a nave já tinha sido tomada daí, né, não fica muito claro exatamente o que acontece pra nave ser transformada, né, a teoria que eu tenho é que talvez por esse contato com o óleo, com essas secreções ferexianas, das coisas que eles põem em volta, isso possa ter infectado a nave de alguma maneira, né, sim, ou talvez alguma coisa interna, talvez, porque aparece ali vários tripulantes que eles nem tem carta, assim, mas a gente sabe que mais gente além dos conhecidos da nave. Eles citam, né, vários coadjuvantes ali, alguns até morreram, né? Todos morrem, só não morre quem tem carta, o resto não é tudo. É verdade, faz sentido. Então, talvez algum deles já era gente ferexiana, e daí, quando ninguém tava olhando, ele ia implantando coisa, ia mexendo, né, não dá pra saber, mas a questão é que a nave, ela é perdida, né, e faerexia tem essa questão de trabalhar também com a guerra na totalidade, inclusive, utilizando propagandas de guerra, né? Então, a Bons Ventos, como esse grande símbolo, né, da união dos povos contra a faerexia ser tomada, sim, acabaria bastante com a moral, né, dos exércitos, tal, né, seria um golpe bem triste e dramático, ali. Eu ia até te perguntar isso, né, pra você, no seu ponto de vista, qual foi o impacto disso pra você e no seu ponto de vista pra história? Pra história, você basicamente já disse aí, né? Pra mim, não foi uma grande perda, né, como eu joguei Magic, eu não peguei essa parte antiga da saga Bons Ventos, tal, né, eu pessoalmente não tinha muita conexão, né, mas eu sei que bastante gente ficou bem chateada, assim, porque ela era, ela era importante, né, tipo, talvez a relação que hoje as pessoas que assistem One Piece tem com os barcos da tripulação, né, a gente tem um barco que ele é destruído, depois é substituído, né, o que tem de gente que chora na cena que o barco é destruído não é brincadeira, então acaba se criando essa relação, mesmo que seja um objeto, cria essa falidade. E ela, querendo ou não, ela é ainda um dos poucos pontos que ligam o Magic atual ao Magic antigo, eu acho também, né, talvez tenha esse saudosismo, essa questão de, tipo, lembrar que, personagens do passado andaram por ela, né, e ela passou por lugares importantes do passado também, né, enfim. Tem chance dela voltar, porque na carta do Raff, a nova carta dele, o flavor dele diz, assim, que essa nave já viu muitas coisas e que ele ia tentar, né, recuperar ela um pouquinho, então é possível, né, que talvez ela tenha sido derrubada na guerra e depois eles vão lá e conseguem recuperá-la de alguma maneira. Seria legal, né, é aquilo, é, eu não sei se a gente já discutiu isso, eu acho que eu vi você discutir, você falando, tocando esse assunto, né, tocando sobre esse assunto, mas é aquilo, eu acho que tem certas tragédias que tem que ser irreversível pra não estragar a história, mas tem outras coisas que eu acho que dá pra gente ter aquele, aquele ar de tipo, pô, pelo menos isso aqui, né, então, por exemplo, lá, a Jane, talvez se a Jane conseguir se curar, eu não sei, dependendo de como for, não sei o quão, é, é, legal isso vai ser pra história, né, como foi, por exemplo, a perda do Gideon, né, o Gideon morreu, morreu, acabou, acabou, tá ligado, faleceu, acabou, então, assim, a gente sabe que não vai voltar mais, tem essa falta dele, né, será que ele aparece na história de alguma outra forma no futuro? Não sabemos, a Jane é a mesma coisa, agora, a bons ventos, é isso que você tá falando, tipo, é um, é um ícone do jogo, mas, tipo, ah, beleza, se ele arrumar um jeito de um dia trazer ela de volta, tratar, tipo, pô, ganhamos a guerra, perdemos um monte de gente, mas ganhamos a guerra, e ainda trouxemos de volta aqui algumas coisas importantes pra gente, né, seria legal, seria interessante, né. É, e assim, é um objeto, né, objetos podem ser consertados, não seria tão estranho, assim, não seria tão problemático, né, e daí a gente vai pros capítulos quatro e cinco, né, eles são bem conectados, no quadro a gente tem Jodá trazendo o pessoal de Jav Maia, Elfos e Entes, eles acabam enfrentando a Rona lá e tal, a Rona faz a morte. Os Elfos foram um pouquinho reticentes do começo, né, né, É, porque assim, eles estavam meio que nessa de, ah, farinha pouca, meu pirão primeiro, tá ligado, ah, tem freqsiano atacando em todo lugar, vamos cuidar das nossas fronteiras primeiro, depois a gente vê se ajuda e tal, mas daí o Jodá conseguiu mostrar, assim, que eles não iam estar seguros ali, assim, mas não estariam seguros lá em Chive, então vamos pra lá, que pelo menos vai estar todo mundo junto, aí a Jaya consegue recrutar os Benalianos e Caldonianos, eles têm uma luta ali com o Hertaio, tem a luta da Danita com o pai dela, que tinha sido freqsianizado, que é uma luta bem simbólica também, e daí tem até o aparecimento de cartas bem clássicas, tipo o Dreadnought, freqsiano, aquela carta 12-12 da lista reservada, o pessoal até brincou que a lista reservada não é imune ao óleo freqsiano, e aí a gente vai ter o Tefere atuando em Chive, mesmo tentando recrutar os Viachinos e os Dragões, que no começo não estão muito afim de participar, a tribo dos Gitu, que a Joira faz parte também, não entra de primeira, que só os primeiros que aceitam na hora a participação, os Goblins, e daí depois as outras forças vêm, até a gente tem uma aparição do Darigahaz, que é um dragão bem conhecido, com os seus ali, e o Darigahaz, ele fala que ele chama os outros dragões de Dominária para atuar junto na guerra, e isso é o que explica a carta do Riff, que é o dragão que não aparece na história, mas pelo menos na história é dito que o Darigahaz convoca os outros dragões, então ok, temos uma explicação. E aí a gente chega no capítulo 5, que é quando a Sheldred ataca com força total, para pegar as coisas que ela quer, eles conseguem fazer uma defesa, o Karni é muito machucado pelo Ertai, e aí a gente tem um ponto ali que o Ajani chega e derrota o Ertai, ele que acerta o Ertai, o Ertai cai, então a gente tem o último grande ato de heroísmo do Ajani, chegando e salvando de fato o Karni, e aí as coisas vão acontecendo, eles percebem que eles têm que tirar o Silix de Dominária, só que o Karni tinha colocado o Silix dentro de uma caixa fechada de titânio, e a Jaya, que era quem estava melhor, porque o Teferi estava fudido, o Ajani era necessário ali, o Karni estava machucado, a Jaya que deveria viajar com ele para algum lugar, e aí até aquele ponto, o Ajani não tinha botado os olhos ainda no Silix, e a hora que o Karni tira aquela proteção, e a Jaya pega o Silix e mostra ele, para todo mundo ver, é onde ativa o Ajani, começa a transformação, botar a geladinha na tomada, e aí até a Meg, ela falou numa conversa que a gente teve, que todos os outros farexianos, quando eles começam a transformação, eles sentem quase que um êxtase, tipo, finalmente estou livre, e o Ajani não, ele tenta segurar, ele tenta não deixar acontecer, mas daí chega um ponto que a mente dele é, vira, fala assim, que toda gente adormecida, quando ele ativa, a mente dele é tomada pelos sussurros da Sheldred, porque ela é a sussurradora, então rola essa mudança de chave ali, e aí o Ajani começa a atacar, ele vai para cima, né, do pessoal, acerta a Jaya, e ele pega o Silix, ele amassa o Silix, e a Jaya tenta ficar na frente ali e tal, né, porque o Ajani queria levar o carne com ele, e o Ajani joga ela então do parapeito, a Sheldred se aproxima, o Ajani pega o carne, vem o portal, né, e leva eles de volta daí, e é assim, daí provavelmente a gente tem, a gente não tem isso em cena, mas com a Sheldred saindo, é bem possível que boa parte das tropas tenha ficado meio desorientada, ele existe essa vitória, né, aquelas tropas dela ali são derrotadas por aquelas forças que estão reunidas, mas fica o gosto amargo ali, né, da morte da Jaya, da traição do Ajani, e da... Da perda do Silix, né, que seria a arma, né, de tudo que eles queriam, só o Manarig mesmo, que ficou em tese intacto ali, né. Não, o Manarig é destruído também, porque a Sheldred, ela ia tentar, dominar aquilo ali pra ela também, né, só que a Jaya, ela já sabendo, né, aparece isso nos outros contos, ela já sabendo disso, ela instala um esquema de autodestruição, então, pelo menos o Manarig, eles não conquistam, né, e aí o Carnes acabam levando, né. E aí a gente tem os pontos que vão ligar daí pra próxima história, né, com as anotações e as coisas que eles têm, a... 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 como é que é o nome dela? A Sahili Raí. A Sahili, isso, a Planinalta de Kaladesh, ela cria um novo Silix, que ela é uma mestra artesã, ela consegue criar uma nova cópia dele, né, com tudo certo, só que eles ainda não sabem como ativar. Como ativar, aham. E é por isso que daí o Teferi, ele vai até a Torre de Urza, lá tem um dispositivo que a Sahili conserta, que era um dispositivo que aparentemente o Urza já usava, que era algo que ele potencializa os poderes natos de cada Planinalta. Caraca. Isso, aparentemente, vai permitir então que o Teferi possa viajar no tempo, né, e essa é a conexão com o Guerra dos Irmãos daí. Sim. E aí, uma coisa, tipo, a gente tem especulado, né, que é como que vai ser essa viagem no tempo, né, será que vai ser através de uma memória, será que o Teferi vai estar fisicamente no passado, diz ele que não quer e não pode alterar, mas a partir do momento que ele tá lá já, ele já tá alterando o passado, né? O que você espera disso, cara? Cara, eu gostaria muito que não tivesse interferência direta dele, que ele fosse mais um espectador, porque o objetivo dele é aprender como usar. Então, ele poderia ficar igual um Gasparzinho, atrás do Urza por todo o tempo, até que, beleza, chegasse no ponto da história que o Urza vai ativar, ele vê como aquilo é ativado, e, beleza, ele volta pro presente, né? Porque eu acho que não tem necessidade de mudar nada no passado, assim, saca? Eu não sei se tem algo ali que, mudando, poderia afetar o presente, né? Então, eu acho que ele deve ir mais como um espectador mesmo, e como uma desculpa pra Wizards trazer, né, pro público esses personagens, principalmente o Urza e Mishra, que eles são muito icônicos, né, pra o ano que eles fazem, 30 anos, então, é importante eles estarem presentes, pra até agraciar, né, esses jogadores que jogam há tanto tempo, né? Apresentar eles pro novo público, e botar muito mais farexiano, pra galera fazer bastante tribal de farexiano, né? Sim, sim. Então, eu acho que são as coisas que podem aparecer aí. Talvez, pra mim, a consequência mais direta que possa rolar, né, que eu comentei até no outro vídeo, de que talvez o Teferi, ele possa tentar, né, por causa das coisas que ele vê, realmente trazer Zalfir de volta de uma vez, né? Talvez ele perceba um outro lado no Urza que ele não percebeu, e ache que cometeu um erro mesmo, de ter tirado Zalfir de fase, não sei, alguma coisa pode acontecer ali pra ele ter essa vontade aí, mas isso é totalmente especulativo, né? A gente só vai saber daqui uns 2, 3 meses mesmo. É isso, né? Nosso papel é que é especular e depois voltar a esse vídeo, e ver o que a gente acertou, o que a gente passou longe, igual a gente fez com os últimos vídeos, né? Mas, o que a gente pode tirar aqui de Dominar Unido, é que agora sim, né, se solidificou essa pegada que a gente tava falando tanto antes, né, alguns meses atrás, no começo do ano, de retornar a uma grande história, um grande plot, algo que vai reunir novamente, né, grandes nomes aí, grandes ícones do jogo, e trabalhar uma nova aventura, né? Uma nova... E nesse ponto aqui, eles pegam, né, algo bem novo, mas, cara, com um pé lá no passado, então, eu acho que é uma jogada, me parece muito, é, naquela de, vamos, é, atacar os novos jogadores, né, os novos fãs do Magic, mas também atacar a nostalgia dos antigos também, né? E eu sinto, por exemplo, não sei se você já notou isso, mas eu sinto que algumas pessoas que estão voltando a jogar Magic depois de 10, 15 anos, ou pessoas que jogaram Magic na adolescência, que gostavam muito, mas depois ficaram parados, né, 20 anos sem ver o jogo, voltando agora, e se reconectando com aquilo que essa pessoa viu quando era adolescente, quando era criança, eu acho que ativa uma coisa ali dentro, que talvez faça até a pessoa realmente voltar pra ficar, né? Porque são coisas que ela já vai reconhecer, são personagens que ela viu, são personagens que ela conhece, né, esse, essa ameaça firexiana é algo que tava presente lá 27 anos atrás e tal, então faz sentido, né, que a Wizards faça esse movimento, né, de trazer de volta esses personagens, né, de tentar renovar, né, essa galera aí, né, não me surpreenderia que, sei lá, daqui mais 30 anos, se o Magic chegar nos 60 anos, né, tomara, tomara, se a gente não vai ter meio que um retorno à Guerra da Centelha, por exemplo, sei lá, e com a bola saindo, né, do plano. É, assim, um retorno da história, da guerra e tal, porque é uma forma de você vender algo novo pra quem já tá chegando, e trazer de volta quem possivelmente parou, né, e assim é a fórmula do dinheiro, né, a fórmula do sucesso, a Wizards tá acertando, marketingmente falando. É isso. E pras próximas coleções, o que você tá mais ansioso aí? De Brothers Wars, ano que vem temos a guerra, é, Marcha, não ia falar Guerra das Máquinas, Marcha das Máquinas, né? Acho que essas duas do ano que vem aí, né, que é a nova Fire X, a todos serão um, e Marcha das Máquinas, né? Você tá mais ansioso pra essas do que pra Brothers War em si, né? É, Brothers War, eu tô ansioso, sim, pra ver como é que eles vão fazer, mas querendo ou não, é uma história que a gente já conhece, né? Sim, sim, é. A gente tem a treta entre os irmãos, né, a gente vai ver eles botando a mão nas Pedras do Poder, e depois a treta deles, que vai culminar na explosão dos Hílics, né, e na transformação, então, do Urza em Planinalto. E, então, é algo assim que, beleza, a gente já sabe como vai ser, a curiosidade nossa é saber como isso vai ser representado, se vai ter carta de personagens icônicos que a gente espera que tenha, as mecânicas e tal, então, eu tô mais curioso em termos de gameplay mesmo pra Guerra dos Irmãos. Sim. Agora, em termos de história, eu quero muito saber como é que tá a nova Fire X, como é que o mundo foi 100% dominado, como é que foi transformado, quais são as tribos que vão estar lá, tem sobreviventes ainda ou não tem, tem o Pote, tem a Melira, não tem, o que que tá sendo feito, como é que estão as preparações de Fire X pra invadir, de fato, esses outros lugares, né, como é que isso vai ficar colocado ali. E Marcha das Máquinas, daí é tiro, porrada e bomba, né, aí a gente vai ter o pau torando pra todo lado, guerra e magia, e o bagulho assustado. É, e é isso. Marcha das Máquinas é... E ainda tem depois o... tem o... como é que fala? Tem o Ultimato depois, né, tem o Marcha das Máquinas, e depois tem o Marcha das Máquinas Ultimato ainda. Isso, é, tem a cena pós-crédito ali, tem que ver o que que é essa tal grande transformação que eles falaram, ah, o multiverso nunca mais será o mesmo. será que a gente pode esperar, então, uma segunda emenda aí, talvez? Talvez, né, uma segunda emenda que mude alguma coisa, ou então, uma espécie de reversão da emenda, né, talvez não voltando os planinautas a serem deuses, mas permitindo, né, que pessoas sem por centelha possam viajar através de portais de um lugar para o outro, né, e aí dá pra fazer vários crossovers e várias coisas, né, relações entre planos, sei lá, como é que seria os dragões de Tarkir encontrando os dragões de Strixhaven, né, os dragões lords, assim, né, enfim, tem várias possibilidades daí pra frente de ter muita coisa acontecendo, né. É, é isso. Bem legal. Bem legal mesmo. Eu tô ansioso, cara, tô na expectativa alta, acho que a Wizards conseguiu me trazer de volta, a gente já tava conversando sobre isso anteriormente, né, tava conseguindo me trazer de volta pra esse amor e paixão e curiosidade pelas histórias e agora realmente, né, tamo aí e eu vou deixar o espaço agora pra galera que tá assistindo comentar também, né, porque eu quero saber o que que, primeiro, qual nota vocês dão, vocês que acompanharam aí a lore de Dominar Ineta, qual nota vocês dão pra essa lore, o que que vocês acharam dessa lore e quais são as expectativas de vocês pros próximos passos, né, pra essas novas coleções que a gente já sabe quais são, o que que vocês acham que vai acontecer, qual que é o grande plot final, qual que é a grande virada dessa questão aí de mudança, o que que vocês acham que vai acontecer, deixe nos comentários aí pra gente trocar uma ideia e Rafa, queria te agradecer demais por mais uma vez tá aparecendo aqui no canal falando sobre lore, não é a nossa especialidade aqui, apesar de ser algo que eu gosto muito, então sempre que eu vou falar de lore, eu normalmente trago algum convidado e ultimamente tem sido o Rafa, porque eu acho que o Rafa tá se destacando muito, né, nessa questão de, de contar as histórias do Magic pra galera e se vocês não conhecem ainda o canal dele, eu vou deixar obviamente o link aí no final do vídeo, na descrição também, pra vocês darem o pulo lá, conhecer as histórias lá do Rafa, que são muito legais, já tem, cara, é, é, sei lá, tem mais o que, de um ou dois anos que você, tipo, tá contando todas as histórias resumidas do Magic? É, não, acho que resumido assim, quando lança já tem uns quatro anos, assim. Quatro anos que ele tá contando, tipo, igual você tá fazendo hoje em dia já, né, tipo, capítulo a capítulo, cara, quatro anos de história no canal. E quando tem livro, a gente faz livro também, é, não tem tempo ruim, acho que o único buraco que eu tenho, assim, que eu não consegui cobrir foi o Drain mesmo. Aham. Que foi a única coleção, assim, que, por questões do Carvalho. Tudo bem, amigo, você vai ter a chance de se redimir no que vem. No ano que vem eu vou retomar isso aí pra não ficar sem no canal. Boa, perfeito. Rafa, quer deixar um recado finalzinho aí pra galera? Ah, pra galera ir lá se inscrever, né, a gente tá tentando fechar os 14 mil aí até o final do ano, né, tamo na busca aí desse número de inscritos. Convidar o pessoal pra assistir o vídeo do Warhammer, porque logo esse produto também vai chegar nas lojas, né. Sim. E é uma loja de um outro jogo, o pessoal não conhece, eu fiz um vídeo bem pequenininho lá, de umas três horas, pra galera ter bastante noção, assim, onde a gente tá indo, tem os nossos personagens e tal, e já vou fazer aqui meio que em primeira mão que muito em breve, ó, Lore do Dragon Shield. Ó, essa daí, não, calma, centraliza mais aí pro pessoal ver, bota bem na frente do seu rosto. Lore do Dragon Shield, tá? Aí, cara, esse aí eu tô curioso, esse aí eu tô curioso demais, desde que você fez o unboxing lá dos produtos, mostrou esse livro aí, eu tô curioso demais. Esse lado aqui é mais maquininha e esse lado é mais fantasia, ó, já temos umas, já temos umas, algo parecido aí, né? Aham. Fiquei curioso agora, hein? É, vai ser interessante aí. É, esses são os projetinhos que já tem encaminhado, mas no mais, as lores das coleções sempre vão estar aparecendo aí. Perfeito, cara, brigadão, galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo aí, se curtiram, deixe aquele like pra eu saber que vocês querem mais vídeos de lore, querem que eu traga mais o Saz aqui, e é óbvio, não esqueçam de se inscrever no canal Formato For Fun e no Diário Plenalta, dá uma hora aí pra gente, beijo no coração de vocês e até a próxima, falou!